Graças a Deus, irmãos! Hoje, mais uma vez, utilizando dessa ferramenta, agora que o Daniel aprendeu a utilizar, de usar do celular como mecanismo de poder postar no YouTube e ter esses videozinhos extras durante a semana. Então, vamos hoje falar sobre técnicas de estudo e oratória. Eu quero lembrar que nem todos têm o dom para ser um professor, não é isso? A própria Bíblia, quando distribui, fala da distribuição dos dons do Espírito, coloca uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas. Então, cada um vai ter o seu dom, vai ter a sua habilidade. Porque o professor ou mestre, aquele que vai estar ensinando as demais pessoas, precisa ter uma qualidade, saber transmitir conhecimento. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, o primeiro ponto que você precisa ter é absorver conhecimento. É essa a base da sabedoria. Como é que é a base da sabedoria? Provérbios 4, 7. Busca a sabedoria. Sim, com tudo o que possui, adquire o entendimento. Então, esse é o esteio da sabedoria. A gente buscar a sabedoria. Como é que eu busco? Como é que eu me preparo? Como é que eu estudo, Daniel? Eu tenho dificuldade para estudar. Cada um, evidentemente, vai ter o seu modelo de oração. De oração, não. De estudo. Vai ter o seu modelo de estudo. Assim também como desenvolve suas próprias formas de falar com Deus. Aí sim, na sua oração, no seu devocional, que a gente vai até gravar um vídeo depois sobre isso. Mas um tema mais amplo, não dá para ser videozinho curto de 10 minutos. Então, o que nós podemos entender? Primeira coisa, para você absorver conhecimento, seu cérebro tem que estar sereno. Você tem que estar calmo para poder receber esse conteúdo. E cada pessoa tem uma maneira de estudar. Alguns gostam de estudar no barulho. Há quem eu conheça, por exemplo, que liga a televisão, para ter um ruído. Dá a impressão, puxa, eu não estou sozinho, tem mais gente aqui. Tem outras pessoas que gostam de estudar em bibliotecas. Existe o silêncio de biblioteca, mas tem mais gente perto. Não gosto de sentir solidão enquanto estão estudando. Eu, particularmente, prefiro o isolamento. O isolamento faz com que eu tenha uma capacidade de concentração maior naquilo. O que é a concentração? Concentrar a ação. Eu tenho mais foco, eu tenho mais direção quando eu estou em silêncio. Então, as pessoas preferem o silêncio. Muitas vezes eu estudo quem nos acompanha no Snapchat e minha esposa tocando música clássica no piano. Eu gosto da música. A música parece que ativa o meu cérebro e ele fica mais receptivo a absorver conhecimento. Fica como se fosse uma esponja. Até se você entrar no canal do YouTube e digitar ali músicas ou melodias para estudar. Vai aparecer uma série de melodias ali. E essas melodias são interessantes porque elas acabam balizando, nivelando frequências de ondas cerebrais. E essas frequências de ondas cerebrais favorecem que o seu cérebro seja o melhor receptor das informações que ele está. Ele fica mais antenado para receber essas informações e armazená-las nos seus arquivos de memória permanente. Então, muitas vezes eu faço uso dessa ferramenta. Eu coloco o fone no ouvido e estudo ali. Só que você vai pegar um tema. Então, vamos supor que você vai estudar sobre a história do Brasil. Vai estudar sobre a história do diabo e a sua influência na história. Vai estudar sobre amor, sobre fé, sobre angiologia, sobre demonologia, sobre escatologia. Qual o tema? Não pega uma referência só. Porque se você só se pautar em referências da internet, tem muito lixo na internet. Embora tenha muita coisa boa, tem muito lixo, tem muita opinião pessoal, tem muito achismo na internet. Você vai encontrar, por exemplo, gente dizendo que a Terra é oca, que a Terra é chata. Então, nós vamos encontrar todo um universo de informações, muitas delas contraditórias, sem esteio na verdade. Então, busca várias referências. Pega também a internet, mas não só. Pega vários autores. Pega livros que falam sobre o tema, que abarcam o tema. Assista documentários. Então, separa o material de qualidade para você poder estudar. Quando eu desenvolvi, por exemplo, o seminário de relacionamentos, eu li uns 20 livros a respeito de relacionamento. Muitos me serviram muito pouco. Outros me serviram mais. Então, procura reter o que é bom. Então, você lê aquele conteúdo, você dá uma passada de olho, uma passada de olho, vira aí o que é interessante. Depois você lê com mais atenção. Leu tudo, faça um resumo com as suas próprias palavras. Não adianta você fazer, copiar e colar, porque isso não dá certo. Faça um resumo com as suas próprias palavras, transporta para o papel ou para o computador, aquilo ali que você entendeu de todo aquele conjunto de ideias. Depois você faz uma leitura daquilo que você escreveu. Leia e grifa aquilo que lhe chamou a atenção. É importante grifar, vai trazer um destaque para a sua mente, vai criar um gatilho de memória, vai criar uma associação, um link. Quando você ver aquele grifo, vai te remeter a toda aquela história que você já estudou a respeito daquela pauta, daquele tema. Uma vez o texto está pronto, está grifado, eu já li a primeira vez, em silêncio. Li a segunda vez, grifei. Vou ler a terceira vez. Minha sugestão para você. Na terceira vez, leia em voz alta. Por que em voz alta? Quando eu leio em voz alta, eu estou ativando mais partes do meu cérebro. O meu cérebro está mais ativo, porque o mecanismo da fala está ativado. E quando você fala, você ativa também o mecanismo da escuta. Você está escutando a sua própria voz. Então, eu estou estimulando mais o meu cérebro. Ele vai se tornar um recipiente melhor para armazenar essas informações. Então, isso funciona. Você falar e estudar em voz alta. Então, desde que você já tenha lido. Porque o primeiro momento é o silêncio. Você absorve o conteúdo. Aí, depois, você vai fixar aquele conteúdo. Então, ajuda a fixar o conteúdo quando você lê em voz alta. Aí, a outra vez, a outra passada. Então, a primeira em silêncio. A segunda é o grifo. A terceira é a voz alta. A quarta vez, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar falar sem me ater o papel. Eu vou procurar falar tudo aquilo ali sem me ater o papel. E ver o quanto que eu consegui armazenar. Quanto que eu registrei de conhecimento. Aí, sim, você dá uma batida de olho de novo no texto. E vê o que você esqueceu. O que você não esqueceu. Então, esse é um modelo de estudo. Que tem funcionado para mim. Funcionou para mim. Eu estudo com música. Pegar as músicas, as frequências lá para estudar. Para mim, funciona. Às vezes, minha esposa tocando piano. Uma música clássica. Um Chopin. Um Mozart. Não tipo música muito exagerada. Tipo Mahler. Aí, não dá para estudar. Mas, umas músicas mais suaves. Então, é bem legal. Então, ajuda. Para mim, ajuda. Aí, o que acontece? Agora, eu preciso transmitir o conhecimento. Ok, aprendi. Vou transmitir o conhecimento. Como eu faço para transmitir esse conhecimento? Como eu faço para ensinar? Então, se você tem o dom. Você tem o chamado. É claro que eu estou falando aqui. Gente, com muita humildade, eu coloco para vocês. Eu tenho um certo know-how para falar. Afinal de contas, eu já escrevi 14 livros. Já desenvolvemos sete pautas e seminários. Cada uma delas de oito a dez horas de duração. Sabe, eu tenho um banco de dados e aproximadamente 300 filmes de curta duração. Mil e quinhentas imagens. Então, hoje, o tipo de seminário, se você já participou de um seminário nosso na base, você sabe que é um material singular. Que você não vai encontrar esse modelo em lugar nenhum do mundo. Não por mérito do Daniel. É importante ressaltar isso. Porque os seminários, os módulos de estudo que nós abarcamos, batalha espiritual, escatologia, relacionamentos, missões, cura, libertação, todas essas pautas, elas são, claro, em primeiro lugar, inspiradas por Deus. Inspiradas por Deus. Capacitadas pelo Espírito Santo. Mas existe o meu esforço, pessoal. Não posso cair no lado simplista e dizer que é tudo na unção. Não. A Bíblia fala, busca o conhecimento. O povo perece pela ausência do conhecimento. Então, o conhecimento é importante. Então, esse negócio vai na unção. Você pode ir, não vai dar valsa, vai falar o que você acha e não aquilo que a Bíblia fala ou não aquilo que espelha a verdade, que seja em qualquer área que você vai estar procurando trazer ensinamento. Então, é importante pontuar essa questão. Aí você vai ensinar. Importante você ter um apontamento. O apontamento nada mais é que uma baliza. Onde você vai colocar em tópicos aquilo que vai ressaltar. Você já estudou o texto. Não adianta você escrever um parágrafo inteiro no seu apontamento, contar toda a história do Brasil no apontamento. Não. Por exemplo, quando eu falo em um seminário de missões, eu falo sobre a formação da ordem jesuíta. E cito lá o Inácio de Loyola. Mas eu não me lembro de cabeça qual foi a data. Qual a data que eles chegaram no Brasil. Qual a data que eles saíram do Brasil. Então, eu não sei dessas coisas. Então, essas datas eu coloco no apontamento. Eu coloco a ordem, mais ou menos, concatenada, a ordem cronológica para eu não perder o fio da meada. Para eu contar melhor aquela história. Agora, eu vou falar do ritual voodoo que tem no Haiti, protagonizado pelos seitas vermelhos. Então, eu vou colocar os principais tópicos ali, só para eu lembrar. Eu já conheço a história. Eu não preciso ler o texto ali. Eu já conheço a história. Então, o apontamento serve apenas para te nortear. Para apontar o caminho, para dar direção. E para você não esquecer de datas. Uma coisinha ou outra. Esse é o apontamento. Grifa, faz só com letra grande. Põe bastante cor. Porque aí isso destaca. Você só bate o olho e você já sabe o que é. É importante você usar também recursos audiovisuais. É muito bom. Porque isso vai permitir um descanso vocal para você. E vai permitir também um fôlego para a plateia. Quando assiste um filme, quando vê uma imagem, há um descanso na mente. O registro de memória fica melhor. Você guarda melhor. Aquela imagem, ela fala mais do que mil palavras. Então, o registro é melhor. Se você tiver, claro, filmes, imagens, tudo que tem a ver com o tema, que tem a ver com o assunto em pauta. E aí, se você tem habilidade, conta umas piadinhas, conta umas brincadeiras. O bom orador tem que ter uma boa percepção da sua plateia. Você vê que o povo está meio dormindo. Poxa, está ficando enfadonho? Vou brincar um pouco. Vou contar uma história. É importante você ilustrar com histórias. Histórias pessoais. Eu estou falando de fé. Então, eu vou contar uma situação da minha vida que demandou a fé. Eu estou contando a história do Brasil. Eu vou pegar um episódio da história brasileira que seja pitoresco, que seja... Ah, contar a origem do termo quinto dos infernos. Então, a origem de tantas coisas interessantes que a gente repete nos dias de hoje. Entrou até como jargão popular, mas tem um esteio, tem um embasamento, tem um estribo histórico. Então, às vezes, uma curiosidade, para mexer com a plateia, para chamar a atenção. Conta uma piada, se você for bom para contar. Porque, às vezes, você não é. Você conta, fica todo mundo no silêncio. Você fica no vácuo. Aquele silêncio vai te travar. Ah, eu não sei contar. Passa um vídeo engraçado, um vídeo que tem a ver com o tema, mas que tem humor. Essa pitada de humor faz com que você relaxe, libera endorfinas, né? Você relaxa, você absorve melhor o conhecimento. Você sai daquele estado de tensão, né? Ah, mas eu sou muito nervoso, Daniel. Tenho um nervosismo. Nunca cometa o erro de dizer Ah, eu desculpa a plateia, eu estou nervoso. Porque aí o povo não repara mais o que você está falando. Eles vão reparar se você está nervoso ou não. Vão ver se a sua mão treme. Vão ver com o seu gesto. Por isso, não pega papel para ler. Papel vai tremer, né? Então, deixa o papel na mesa, numa base, para que você possa dar uma olhada. Se estiver tenso, estiver nervoso, tem dificuldade de falar em público, isso pode acontecer. Use o microfone e encosta no queixo. Quando você encosta o microfone no queixo, você evita flutuações de voz. Muitos brasileiros, assim como eu, têm ascendência italiana. E falam com as mãos, né? Falam com as mãos, né? Então, evita, né? Essa coisa sair para lá e para cá. Encosta no queixo, você tem linear. Poupe a sua voz. Fala de maneira branda, de maneira linear. Fale calmo. Você gritar não vai fazer você ser melhor compreendido. Grito não faz você ser melhor compreendido. Não precisa disso, né? Você só vai estressar você e estressar a plateia também, né? Porque grito por muito tempo, chega uma hora que a gente já não consegue mais prestar atenção. Outra coisa importante, com a sua vestimenta. Você tem que seguir um protocolo. Eu vou falar para um grupo de executivos? Eu vou de terno e gravata. Eu vou falar para um grupo mais informal? Eu vou de camiseta e calça jeans, por exemplo, né? Não quer dizer que você vai de short, bermuda e chinelo, né? Então, mas você respeite o protocolo do grupo que você está procurando acessar. Porque eu vejo muitos pastores até se preocupam tanto com a vestimenta e tem um que às vezes se veste como se fosse um anjo. Faz um cabelo todo esquisito, uma roupa branca, cheio de botões dourados, asas, né? Falta ter aquela auréola na cabeça. Quer dizer, para que isso? Está chamando atenção para a pessoa. Chega uma hora que você não consegue prestar atenção no que a pessoa fala. Já aconteceu isso com você? A pessoa está falando, eu não consigo prestar atenção no que ele fala ou no que ela fala. Eu só estou vendo a roupa, eu estou vendo o cabelo, eu estou vendo o brinco, né? Então, você vê, por exemplo, a Joyce Meyer, quando ela está falando, eu não vejo ela com decote, com saia curta. Então, você tem que ter esse protocolo, tem que ter esse bom senso de fazer essa empatia com a plateia. Então, é importante, não tenha posturas assim, tipo cruzar os braços, pôr a mão no bolso, procura, se o espaço permitir, faça movimento, ande um pouco, interaja com a plateia. Não estou dizendo interagir de você manter um contato visual direto, isso pode te atrapalhar. Interagir de você olhar para todos, de uma maneira geral, como um bloco. Se você olhar para a plateia, para pessoas assim, no olho, olhar no olho da pessoa, isso pode te dispersar, porque às vezes vai pegar, você vai pegar alguém dormindo, vai pegar alguém falando no celular, vai pegar alguém te olhando de uma maneira diferente, isso pode te inibir, pode te travar. Para evitar isso, então, o que você faz? Olha para o horizonte, olha para a plateia como um bloco, como um todo, e aí sim você consegue transmitir melhor aquele conhecimento. Então, aqui eu estou passando para vocês pequenas dicas, pequenas sementinhas, é claro que isso daí vai ser adaptado à sua realidade, vai ser adaptado à sua personalidade, adaptado ao chamado que você tem, à unção que você tem, às habilidades que você tem, e eu espero que essa pequena sementinha venha agregar na sua vida. É isso o recadinho que eu tinha para vocês hoje, pequenas dicas de estudo e de oratória. É isso, queridos, que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo. Legenda Adriana Zanotto